1, 2, 1, 1, 2... 1, 2, 3 Ah, o boteboy! Boi, boteboy! Boi, boteboy! Boi, boteboy! Wow, o cria! Que você é a primeira! Boi! 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 A sede é um bom? O que é isso? Oh, com a gratis! Ei, eu, caiu do Pinimã, caiu do Pinimã! A sede é um bairro, A sede é um bairro! A sede é um bairro, A sede é um bairro, A sede é um bairro! Bem, bem, bem! Beleza! Não era assim que estava. Obrigada pelo amor! Como que você quer, não? Palo! 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 It's a boy! Beleza! Não sei como você, mas eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Você não sabe? Você sou o que eu sou? Gratidão, pê!